Música Salve rapaziada, mais um vídeo novo no canal E hoje eu vou estar trazendo o modo ranqueado aqui com o squad Um treinamento básico aqui Vamos ver no que vai dar aí É isso aí, manda um salve aí rapaziada Qual vai ser o nosso canal rapaziada? Clock, fui Let's go, man Rapaziada, tem um squad aqui e não vai matar É doido esse squad, Thiago Eu vi um, mas agora eu tô vendo dois Três com nós, você é burro? Ixi, o cara caiu aqui comigo Ele tá vindo de clara Ele caiu já em cima da arma, pô E meu celular travou Ah, eu vou morrer Já finaliza já, finaliza é ruim Boa Mas rapaz Falou que ele tá nervoso, ó Tem capa Não tem isso Sai daí, Flávio, sai daí Não fui lá, pô Não pode falar mais Com as costas, tem o pão Como tem isso Não tem que usar Lá as costas, a família Não tem que след Lá as costas, Lá as costas Que que tem, mano Ah, velho Ah, velho Cadê o carro Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro Cadê o carro? Cadê-o carro? Cadê-o cadê? Cadê-o cadêытo? Cadê? Cadê o carro Ponha? Cadê vir Tá subindo, tá subindo Eu também Toma um aqui, toma um aqui Carai que parte dessas Esses caras tudo já com sangue mó Calma aí Esse fone deu uma bugadinha aqui mano Ah WM Ai pai, para Vocês estão me ouvindo ainda essa? Nossa, o volume do jogo aqui Tá alto demais Tem o volume do jogo aqui mano Tem um D.A.W lá no fundo velho D.A.W Oh, oh, quem pegou meu colete 3 Tem um colete 4 aqui mano Tem um carai 3, tem um carai 3 Tem um carai 3 aqui Deixa finalizar não Eu quero bater esse mentir rapaziada Tem M10, tem M10 ali Daí, daí M10 Cuidado com ele Tô vendo aí Tem, 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 tem Ruxa? Cadê o D.A.W? Cadê o D.A.W? Aqui embaixo, quero ver de jeito que tá Tô vendo aí Tô sem bala de, de SMG Tô sem bala de SMG Póxima vez que eu vejo A minha geração Eu vou G e você É no salão do M10 Pô, dá para de SMG aí pô Tem aqui, e punição Tem uns que são Ataquem eles pra comer videojada Ó Andai Ah, tá Tem esse aqui Pô, tá dando travada esse celular aqui mano Tem que ser de jeito aqui Calma aí Calma aí Deixa eu fazer um negócio aqui Pra mim só você entrando aqui Pera aqui Vou soltar a porta aqui Pô Tô sem manutenção nenhuma Aqui, manutenção lá é Aí não, assim mesmo Vai bater Daí já pra ai Calma aí Uau Se forem do jogo maior alto Cê é duro Ahn Aí agora sim Tô sem gelo, alguém tem gelo pra me arrumar? Eu tenho Sim, mas é sem gelo, tô com 5 Eu não sei nenhum Fala uma vez que você tá sem gelo aí, pringar pra mim lembrar de Tá sem gelo, pô Fala uma vez que você não tem gelo É, nunca tem gelo Tem um cloronha entre aí, sobrando, quem que é? Eu? Mano, os colegas deviam ser expulsos do squad, velho Eu só acho Ah, eu vou usar aqui também Tem silenciador aí pra mim ou mais? Não Vamos, Factory, Factory Tem um lugar que tem loot, velho Tipo, aqui nem aqui, ó Mas tem que pegar e arrancar Só sei que o melhor lugar pra gente ficar é aqui, ó Deixa eu marcar Oh, tinha um colete 4 lá, miado, velho Tem um upador aqui, ó Eu vou pra meu colete Seu colete tá como? Três Não, mentira, meu colete tá bem safezinho Ainda quer pegar o upador? É, mas rapaz Você não fez aquilo que o Eric fez comigo, Flávio? Não Não Eu tô na sala de lá toda Mas você ia deixar ele bem curto Eu não Eu vou lhe ver esse aí, vem aqui, ó Vem aqui, pringas Você tá gravando mesmo? Daí, deixa eu ver Tem um upador que eu tiro aqui Essa aqui, não, pessoal Essa aqui eu vou jogar na pra... Ixi, Rage de Rack Safado Por quê? O cara teleportou na minha frente aqui, mano Cadê o negócio? Só pra tirar aqui eu vou jogar de AK Cadê o negócio pra ver safe? Tá lá em cima do bagulho ali, ó Em cima dessa escada, veja Amarela aqui Eu sou da autônica Ah, lá em cima, lá? Tem um aqui com nada que eu vi, ó Aqui, aqui, ó Tá vendo o de baixo, pô? Ele veio de cima Quem tá tirando? Eu, o velho Tô esperando que eu fechar pra ver É, você vai esperar, sei Ó, lá onde você marcou, dá bom, mano Dá pra não exilar lá onde você marcou Aparentemente, não vou dar certeza Aparentemente, é Que o seu gente vai dizer Aqui, aqui Tem cara aqui comigo Tô indo Opa Ô, Gê, fala, viado Ah, velho Nossa, tomei uma funkada feia aqui Tem três capão Ai Ih, esses caras jogam bem pra caralho Joga, joga mesmo, mano Só o Jean que ele mandou aqui Pera aqui, olha na puta Vamo, vamo subir, vamo subir, vamo subir Vamo subir Só deu tempo de derrubar Não deu tempo de finalizar, não Opa, eu joguei um kit Tá doido Ele vai tomar rajada Eu sei, por isso que tô tentando pegar a fogueira Mano, eu dei três capas no maluco Deve ter quarenta lindos, véi O cara não caiu Ele que vai tomar rajada Dando baixo Salveu o maluco Daí, coriga, coriga, deu um tiro e o cara caiu Ó lá, ó Posição, porra Lá no celeiro Pô, celeiro não Lá na casa dele Vamo pegar safe Vamo pegar safe Você quer segurar os caras Os caras vai tá Vai tá subindo aí, né Vai segurar os caras Mas tem alguma chance de mover Vamo, vamo safe Vamo safe Tá aqui o safe, ó Eu, eu não sei vocês, mas eu acho mais vantagem quem tá embaixo do que quem tá em cima de longa distância quando dá a capa Eu sei que nada assim Ô, viado Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí 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 Essas caras nem andas Nem me saltam a esquerda É papafu, véi Mesmo escolher de papo O resto é fufu Mas é peio, nega, acima de mim Parece que tá de boa aqui, mano Dá pra nós ir nesse drop aqui Parece que tá de boa aqui, mano Dá pra nós ir nesse drop aqui Nossa Tá outro silenciador aí, ó Esse cara deixou um silenciador de graça pra nós aí Mas rapaz Vamo pegar as caseras aqui, ó Não, não, chegando Não, chegando Não, chegando Derrubou ele Aí, entrou Engragosta Não, 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 não É papai, não sou É papai, não sou É papai, não sou Afinaliza a infarto, né Não Não Tá Tadão 30 grãos Ou Estão sem kit Que mal tá embaixo, na direita, de vocês Eu Tô chegando aqui Vai atrás, tá, pessoal Nossa Tem ele de âmbito de silenciador, véi Tem que ter 술 para botar a cabeça ó ó ó ai 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 não 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 vai 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 tá meado tá meado Ó o outro, outro. Tamo finalizando lá em cima, lá, ó. Tá com gelo lá em cima. Boa, garoto. Eu amo esse moleque, velho. Você viu o cheio de adave? Ainda dei 100 de dano. Foi bom. Você deu foi 150 mesmo. É mesmo, foi. É porque pra mim o pisica era assim. Você tem gelo, velho? Ela tá descendo. Tá descendo? Tá. Só passando, só. Não tem outro, né? Você tem gelo, Kuzão? Tem uns 5 com gelo. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aí, ó. Pega aí, pega aí logo. Pega. 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 Pega lá. Eu tô passando munição, velho. Ó o carro. O carro na sua direita, Flávio. Tá bom. Mentira. Tem rampão aí, mano. Tem rampão, Flávio. Oscar, Oscar, Oscar. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, Flávio. Fogo. Feliz vai, Flávio. Flávio, Flávio, Flávio. Feliz vai, Flávio. Vai dar pra薄. Deitei, eu. O! Você corre reto, já é gelo. Eu tô sem gelo, tô sem gelo. Nossa, bem na hora que ia atirar. Mais um, mais um. Boa. Que vídeo, o Flávio me estando ainda. Mano, tem barulho, tem barulho aqui. Tem. Ele precisa, ele precisa. Pera aí. Mano, ô capacete, capacete lindo. Arrambão, vai ficar de rambão, não é? Se eu falei que estiver blindado, você usar o reparo? Ô, Flávio. É, ele desblinda. Arrambão, você não vai usar, não? Era bom pra arranjar um gelo. Ô, eu tô sem gelo, você tem gelo? Tenho um. É o único gelo que vocês têm pra lançar. É, mano, eu não fiz gelo. Tem cara drop? Tem cara drop. Pega o cara, pega o cara. Vai, por ele. Onde tá ele, por ele? 30, 150. Vai, é seu, é seu. Esse aí é seu. É seu, tá meando. Mentira, que ele vai fazer isso. É, mentira. Ah, mano, se não tivesse bugado. Você viu, tem que pegar a arma, não foi uma briga, não sei o que tem. Cala o kit, Keringa. Tô sem. Oxi, oxi. Mas, rapaz, eu errei isso aqui? Oxi. Ele tá lagado, ele tá lagado. Verdade. Tô sem kit, sem. Tô sem kit. Agora lascou. Ah, mano, eu gostei. E entrei no carro, de volta. Tem que ver como ele entrar de pão. É, ele vai esperar se subir. Pô, mano. Um de vida. Um de vida. Um de vida, mano. Melhor, hein? Caralho. Que partida do Ica. Se eu não tiver esse lugar, teria sido mais fácil. Eu tô escondo de roxão de carro, mano. E o Hard ficou pra trás, hein? E o Hard ficou pra trás, hein? E o Hard ficou pra trás. I don't know, no, 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 Eu vou...